O STF considerou constitucional o reajuste de aposentadorias e pensões no Serviço Público Federal usando o índice do Regime Geral de Previdência Social. No plenário virtual, os ministros entenderam que o índice deve ser aplicado no período entre o fim da paridade e a edição da lei que definiu os índices para esses casos em 2008. Carolina Chaves. O caso chegou ao Supremo no recurso apresentado pela União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tribunal considerou que é válida a revisão de aposentadorias e pensões pagas a servidores pelos mesmos índices aplicados aos beneficiários do INSS. A polêmica foi porque em 2004 uma lei determinou que o reajuste de proventos do Serviço Público deveria ocorrer na mesma data que o do Regime da Previdência Social, mas não previu qual índice aplicar. Só em 2008 é que uma outra lei determinou que deve ser utilizado o mesmo índice do INSS. A União alegou que não havia índice para o reajuste no período entre as duas leis e que essa revisão poderia provocar desequilíbrio financeiro. O relator no STF, ministro Dias Toffoli, negou o argumento da União de que não poderia haver reajuste antes de 2008. Ele lembrou a jurisprudência da corte de que os servidores aposentados que não foram alcançados pela paridade, ou seja, não acompanham os aumentos e reajuste dos servidores ativos, têm direito ao reajuste anual pelo índice do INSS, atendendo a uma norma do Ministério da Previdência Social. A maioria dos ministros seguiu o relator. O tema tem repercussão geral reconhecida e vale para todos os casos semelhantes.